Ainda hoje você vai receber uma revelação da parte de Deus. Redobre a sua atenção porque vai ser ainda hoje e pode ser até agora durante essa mensagem que você está me assistindo ou depois que essa mensagem acabar. Verdade é que daqui a pouco isso pode acontecer a qualquer momento. Agora redobre a sua atenção porque eu vou te contar tudo. Faz parte de um mover de Deus que está para acontecer na tua vida. Já faz um bom tempo que você tem falado com Deus e tem dito Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E Deus marcou a data de hoje para fazer um renovo na tua vida. Agora escuta porque isso pode acontecer a qualquer momento. E antes de eu contar, coloca teu nome aqui, segue esse vídeo porque a partir de agora eu vou te colocar nas minhas orações. E você vai estar coberta, coberto com as nossas orações. Redobre a atenção, escuta. Ainda hoje, pode ser até agora ou depois desse vídeo, você vai receber uma revelação de algo que você não estava sabendo e você precisava saber. E você tem que se alegrar porque isso representa uma grande oportunidade na sua vida financeira. Uma porta, ela vai se abrir e Deus vai ser glorificado através da sua vida. Resposta de Deus está vindo. Por isso se alegra, porque Deus é com você nesse negócio. E eu aguardo o seu nome aqui para te ajudar em oração.